Ministra, vamos agora a Belo Horizonte, Minas Gerais, sua terra é Minas Gerais, né, Minas? Minas Gerais, eu sou de Lavras, mas criada em Belo Horizonte, muito tempo estudei na UFMG, fiz toda a minha graduação lá, e é um prazer falar com a Rádio América. Isso, a Rádio América, a minha charata lá. Kátia Gontijo, bom dia e feliz dia da mulher, Kátia. Feliz dia da mulher para a senhora também, doutora Eleonora, feliz dia das mulheres para todas nós que somos guerreiras desse país, que graças a Deus agora temos uma presidenta, né? Mineira. A senhora Dilma, que é uma mulher fantástica. E mineira. Ministra. O trabalho doméstico ainda é muito pesado, pois a mulher tem, muitas vezes, tripla jornada. Como nós podemos fazer com que a nossa mulher seja uma mulher participativa no mercado de trabalho, e também consiga conciliar as tarefas domésticas, os filhos e a profissão. Kátia, essa é a questão mais, uma das questões mais graves na minha luta pelos direitos das mulheres, a vida inteira, que é a divisão sexual do trabalho dentro de casa. Nós, na década de 70, fomos, nós mulheres, fomos para o mundo do trabalho, vestimos calça comprida, e os homens não foram para dentro de casa, não vestiram saia, e não dividiram as tarefas domésticas conosco. Então, isso que leva a dupla e a tripla jornada de trabalho. Nós fomos para o mercado de trabalho, somos competentes, capacitadas, trabalhamos, chegamos a postos de direção, com muita luta. E ainda chegamos em casa, fazemos a comida, e trabalhamos, e levamos os filhos para a escola, buscamos, enfim. Toda essa jornada que todas nós, mulheres, sabemos disso. Bem, como mudar isso? Primeiro, fazendo com que mude a mentalidade masculina nesse país, e eu acho que a nossa luta, ela também é em favor do homem, para que ele também veja a importância da contribuição desse trabalho dentro de casa. A trabalhadora doméstica, a salariada, é uma coisa. Eu acabei de responder para a Rádio Liberal em Belém do Pará. Agora, a dona de casa que opta, que escolheu, ou que foi obrigada a ficar em casa, a trabalhar, esta, nós estamos fortemente na batalha para que essas mulheres se inscrevam no INSS para assegurar a sua previdência. no ano de 2010 a 2011, nós passamos de 5 mil mulheres inscritas, donas de casa no INSS, para 68 mil, 900 e qualquer coisa. Então, essa mulher garante a sua aposentadoria, recebe um salário mínimo por mês, e isso, pelo menos, aumenta um pouco a autoestima dela, e eu acho que nós temos que desconstruir um pouco essa concepção de que a mulher que fica dentro de casa é uma mulher que não quer trabalhar, é uma mulher que o trabalho doméstico... O trabalho doméstico é invisível, o trabalho doméstico é repetitivo, o trabalho doméstico só aparece quando ele não é feito. Então, nesse sentido, eu acho que nós temos que mudar esse paradigma e mostrar... O trabalho doméstico é importantíssimo, porque atrás de um grande homem tem uma grandíssima mulher dentro de casa que faz todo esse suporte para que ele seja aquele grande homem. Kátia Gontijo, da Rádio América de Belo Horizonte, você tem outra pergunta? Sim, ministra. Nós acabamos de verificar aqui que a mulher hoje está com um salário menor e tem essa luta na questão do pagamento de multa e o Senado está aprovando um projeto de lei para penalizar as empresas. Mas a senhora acredita que os senadores, as senadoras, enfim, o nosso Congresso Nacional, ele teria condições de fiscalizar essa multa, já que nós temos tantas outras multas que não conseguem ser fiscalizadas. E uma coisa também mais grave, nós não conseguimos ainda nem dominar essa violência que há contra a mulher. Dominar na seguinte forma, fazer com que realmente sejam punidas as pessoas, né? Os homens em especial, que afetam a integridade física e moral das mulheres. Temos como resolver isso, doutora Eleonora? Temos. Eu até discordo de você que a violência nós não estamos investindo e controlando, porque recentemente até o Misael Bispo, que assassinou a sua namorada em São Paulo, afogando-a no Rio, teve que se apresentar. De tão forte foi a denúncia contra ele e eu acho que estamos avançando muito. E acho que sim, não é o Senado Federal só que tem que fiscalizar as empresas. Eu acho que são os sindicatos, as centrais sindicais, tem que fiscalizar. E é uma coisa que vai, é uma cultura que vai modificando nesse país. E a mulher, ao denunciar, ela tem que ter a garantia do seu sindicato. E nesse sentido eu não tenho dúvida não que o projeto é muito bom e foi um avanço.